Nos dias 20, 21 e 22 de maio, haverá o Grande Prêmio da Espanha no Circuito de Catalunha. E neste vídeo você vai ficar sabendo dos horários da transmissão. Sexta-feira às 9 horas, primeiro treino livre. Depois, ao meio-dia, o segundo treino livre. No sábado, às 8 horas, terceiro e último treino livre. Depois, às 11 horas, ocorre a classificação. E o Grande Prêmio, a Grande Corrida, vai ser no domingo, dia 22, a partir das 10 horas da manhã. Serão 66 voltas no circuito de 4.675 metros, com duas zonas de DRS por enquanto. A volta mais rápida registrada no traçado atual pertence a Max Verstappen, cravando 1.18.149 no ano passado. Lembrando que a emissora que faz a transmissão oficial dos treinos é a Band Esportes. Enquanto a transmissão da classificação e corrida é na Band. Mas você também pode acompanhar ao vivo a cronometragem e a narração da corrida em tempo real, assistindo e participando da nossa live. Em todos os eventos do final de semana, estaremos ao vivo acompanhando tudo, com muita interação e bate-papo com todos vocês. Os links das transmissões estão aí na descrição desse vídeo. Defina seu lembrete para não perder nada sobre a Fórmula 1 com bastante interação. Caso tenha alguma alteração nos horários, eu atualizo aqui.